Está falando, né? Nós tivemos um caso aqui no Piauí há pouco tempo que repercutiu o país, né? De criminosos que estavam realizando golpes contra bancos. E olha que o sistema financeiro tem todo o sistema de inteligência, de segurança financeira. Então ninguém está passível aí, todo mundo está passível da possibilidade de um golpe como esse. É verdade, é a versão 2023 dos assaltos a banco. Ninguém vai lá, assalta pela tela do computador e tem o mesmo efeito, porque o dinheiro vai para a conta, né? Eli, eu quero apresentar aos nossos telespectadores e ouvintes o goiano, que ele é de Goiás, né? Mas agora ele é piauiense, porque ele é delegado de polícia no estado do Piauí, casado com uma delegada. Nós já adotamos, né? Alguns delegados, tipo o delegado Zanato, que já é piauiense também. Mas esse homem é um fenômeno, viu Eli? Ele fala cinco línguas, tem mestrado em cibersegurança, é aquela história da meritocracia. Quando eu digo que o Piauí tem os melhores, é porque eles têm autoridade e competência para isso. Doutor Alisson, seja muito bem-vindo ao Crime e Castigo. Obrigado, obrigado por me receber e bom dia a todos que nos escutam. Bom dia, delegado, seja muito bem-vindo. Obrigada aí pela gentileza de nos atender aí num feriado, né? O delegado Alisson, ele era um delegado de bastidor, porque ele trabalhava na inteligência da Polícia Civil. A inteligência geralmente não aparece. É, agora ele está numa delegacia que ele vai ter muito trabalho e vai aparecer muito. Porque o que tem de gente hoje, por exemplo, tomando Instagram, isso é um crime muito comum, né doutor? Sim, sim, vem acontecendo com muita frequência aqui. A gente recebe vários boletins de ocorrência nesse sentido de vários casos de Instagram hackeado, né? E aí, das mais diversas formas, né? Eu já tive meu Instagram hackeado. Já? Como é que você reverteu? Não reverti. Perdeu. Eu não consegui mais localizar, eu tinha mais de 30 mil seguidores na época e eu fui me procurar e eu não me achei mais. Doutor, vamos aproveitar esse gancho dali para lhe questionar aqui o seguinte. Eu vou fazer a pergunta reversa. Não como eles aplicam o golpe, mas como a gente pode evitar ser vítima desse tipo de golpe? Eu digo aqui para o senhor delegado que eu acho que eu cometi um engano, que eu recebi uma mensagem supostamente do Instagram e eu cliquei. Aí imediatamente eu sumi do mapa. É não clicar em nada, né? Sim, sim. A orientação que a gente te dá é que você não clique em nenhum link que você não conheça. Por mais, às vezes pode parecer verossímil, mas a orientação é que você não clique em links, principalmente se você não tivesse solicitado nada da plataforma, né? Era bem bonitinho, tinha lá a logomarca do Instagram, para mim estava tudo correto, mas na hora que eu cliquei, deu tudo errado. Sim, eles utilizam isso justamente como engodo, né? Para ludibriar a vítima e ela clicar, mas assim que você clica ele vai ter acesso a algumas informações suas. Ou até ele pode acessar remotamente, ou seja, ele acessa da casa, o criminoso acessa da casa dele o seu dispositivo, ou seu celular, ou seu notebook. Ou seja, ele não tem nenhum contato com a vítima, né? Não. Doutor, então a gente tem uma modalidade que aí o senhor colocou, que é quando a gente clica num link malicioso, né? Aquele link que vai trazer ali a possibilidade de um vírus ou de obter informações do meu aparelho celular, para que ele consiga fazer esse login remoto, como o senhor colocou. Existem outras possibilidades também? Sim, claro. Também, um que vem acontecendo muito também é o que a gente chama de SIM swap. É quando o criminoso, ele faz a portabilidade do seu número de telefone, e aí, por meio do seu número de telefone, ele começa a resgatar as suas contas, pedindo, vai na parte de recuperação de senha, e começa a recuperar as suas contas, recuperar aqui, entre aspas, né? Mas sequestrar as suas contas por meio do mecanismo de recuperação de conta, através do seu número cadastrado, que era seu, e o bandido conseguiu fazer a portabilidade. Aí, doutor, é importante a gente colocar que há um crime, primeiro, dentro da operadora de telefonia, né? Porque fazem isso sem a gente ter a anuência, né? Outras pessoas que têm acesso, através da operadora de telefonia, fazem essa modificação da portabilidade. E o que eu considero principal, né? Quando você tem ali o número, o número se torna a chave de segurança para tudo. Estou errado, doutor? Sim, é. O que a gente orienta, por causa do Instagram, é que você desvincule o seu número de telefone e deixa apenas o aplicativo de autenticação em dois fatores. Por exemplo, o Google Authenticator ou o Microsoft Authenticator. Algum aplicativo de autenticação e não coloque o número, por exemplo, na bio ali do Instagram, você não coloca um número para chegar até você, o mesmo número que você colocou, cadastrou na conta. Eu não sabia disso, já vou modificar. Então, o que o doutor Alisson está explicando aqui, ali, é que quando a gente coloca o número de telefone ali como uma forma de recuperar a senha, a gente é vulnerável. Então, é melhor usar a autenticação em dois fatores. Exatamente. Essa autenticação a gente pode fazer do nosso celular. É simples, não é, doutor? Sim, é bastante simples. Você entra na plataforma e ele tem lá na opção de segurança, a parte lá de autenticação em dois fatores. E aí, ele vai te perguntar qual a opção que você quer. Você não escolha o SMS, por favor. Escolha o aplicativo de autentificação. Ele vai te dar duas opções, ou o QR Code, ou uma chave que você vai colocar dentro do aplicativo de autentificação. Vai colocar a URL, que nada mais é que o site, né? www.instagram.com.br Seu IG. E vai colocar qual a chave que o próprio Instagram te deu. E aí, vai cadastrar. Agora, doutor, tem uma questão aí, por exemplo, se você perder essa chave, já era? É, aí a gente orienta que você guarde. Ou algum celular que você tenha mais antigo em casa, que ele não saia de casa, que também é uma orientação que a gente faz, por exemplo, para você cadastrar aplicativos de banco, que você coloque em celulares que você não saia de casa. Porque em caso de um roubo, você vai ter que entrar em contato com o seu banco para desativar imediatamente os aplicativos de banco, para que o criminoso que roubou o seu celular não consiga fazer transações por meio do celular. Doutor, a gente falou do Instagram. Agora, vamos para os demais aplicativos que são mais utilizados. Por exemplo, o WhatsApp. Hoje, um golpe que tem se tornado muito comum. Eu já fui vítima dele. As pessoas, simplesmente... De duas formas, eu já observei. Isso não pode trazer se existem mais formas. A primeira, quando elas colocam a foto em um número diferente do meu. E aí, pedem dinheiro para outras pessoas. Diz que trocou de número, para ficar mais verocímil. Mas o que mais chama a atenção, e esse é o segundo ponto que eu quero colocar, doutor, é que eles parecem que têm acesso às nossas agendas. Eles têm ali o contato dos nossos irmãos, o contato dos parentes, das pessoas que possam ali se comover e fazer a transferência. Como é que eles fazem isso? Bom, esse primeiro estilo aí de golpe que você falou, em que a pessoa pega qualquer foto da pessoa, de qualquer rede social de fonte aberta, às vezes até no próprio Google, e aí, por meio de outro telefone, geralmente entra em contato com a vítima falando, olha, eu troquei de telefone, estou precisando de um dinheiro. Já aconteceu comigo, doutor Alisson, eles pegaram a foto do próprio WhatsApp. Já fizeram com o delegado Igor, o presidente do sindicato dos delegados, fizeram com o vice-governador, tem místicas que nem tem no WhatsApp, ele usa lanterninha. É, ele usa lanterninha. Mas o cara digitava igual ele fala, rapaz. Já pensou? É, está aperfeiçoando o golpe, né? Pois é, a orientação que a gente dá é que você sempre verifique alguma informação. Por exemplo, a pessoa trocou de número, você liga, liga no número antigo que você conhece e pergunta, fulano, você trocou de número? Você está realmente precisando de alguma ajuda financeira e tal? Mas aí você confirma, né? Pessoalmente, melhor ainda. Mas aí a ação que você deve tomar, em caso você veja alguém se passando por você, é você pede que seus contatos denunciem aquela conta por dentro do próprio aplicativo do WhatsApp. Geralmente você vai ali nos três pontinhos, acima da conversa, aí você vai ter uma opção, acho que mais, e depois denunciar. E aí denuncia a conta, mas você também, você como vítima, você pode registrar o boletim de ocorrência e você pode entrar em contato com o próprio WhatsApp, que eles têm um e-mail, que é suporte, em inglês, arroba whatsapp.com E aí você manda o e-mail e narra o que está acontecendo, que tem um número que está se passando por você e que você quer que desative aquela conta. Ó, essa parte eu não sabia ali. E esse é um golpe dos mais comuns, que acontece demais, demais. Supostamente usaram o telefone de um tio, meu delegado, e eu já sabia, o pessoal da família avisou que era golpe, eu disse, tio, faça aí uma chamada de vídeo para a gente confirmar, porque sabe como é, né? Muito golpe. Aí ele ficou indignadíssimo. Você está desconfiando de mim? Aí eu disse, não, é porque a gente tem que se precaver. A chamada de vídeo pode ser uma, né, delegado? Sim, sim. E aí tira realmente todas as dúvidas. Mas agora, eu sabia ali que você ia tocar nesse assunto, né, que as pessoas fazem isso, né? Não, vamos fazer uma chamada de vídeo para questionar. Só que agora tem um problema ali. Ai, meu Deus. Agora existe a inteligência artificial, né? E as pessoas estão agora criando o rosto igual o seu, a voz igual a sua, com poucas palavras suas. A pessoa pega ali um trecho dela ali falando sobre um tema durante 15 segundos e ela consegue digitar o que ela quiser e fazer com que você esteja falando. Doutor, como é que a polícia vai combater esse aperfeiçoamento do crime? Porque cada dia mais, as pessoas têm mais acesso a tecnologia, né? Como é que dá para controlar tudo isso, doutor? É, aí é sempre estudar, né, bastante, buscar conhecimento para, no caso aí dos deepfakes, né, que é isso que você está falando, que modifica a face da pessoa e a voz também, por meio de inteligência artificial. Aí é ver, né, novos softwares para reverter o processo ou até a origem do arquivo, né, porque todo arquivo, ele tem um número de hash, né, dentro de uma máquina. Falando assim a grosso modo, ele tem uma identificação dele, que se você modifica aquele arquivo, ele muda aquele número que ele é cadastrado, vamos assim dizer, em alguma máquina. Então, é sempre buscar, todo dia se aperfeiçoar cada vez mais e buscar conhecimento, porque o bandido está sempre buscando um meio de inovar também. Inclusive, sobre esses vídeos falsos aí, tem algumas modalidades de golpe em que fazem isso. Em que, por exemplo, tem um golpe conhecido em que a pessoa se passa para um militar americano e aí tenta ludibriar a vítima, geralmente mulheres, e aí ele fala que é do exército americano, e aí às vezes faz até chamada de vídeo, só que elas são, obviamente, falsas, né, e falam em inglês e tudo mais. E aí chega um momento em que ele vai pedir alguma coisa de dinheiro, que está precisando, seja lá qual foi o engodo do que ele usa. Ah, estou precisando aqui liberar aqui uma encomenda aqui que eu mandei para você de presente daqui dos Estados Unidos. Muita gente cai, né, delegação? É o estereonato do amor. Ele é tipificado ou não? Há um projeto de lei para isso? Não, ele é tipificado, ele é estereonato, sim. É como o stalking, né? Já é tipificado também, as pessoas fazem esse tipo de perseguição, que é muito comum também nas redes sociais, Renato. Eles ficam mandando fotos, ficam mandando coisas obscenas, principalmente para as mulheres. E aí eu queria que o delegado chamasse a atenção que pode denunciar, não é, delegado? É crime, a pessoa pode ser presa por isso. Sim, com certeza. É crime, e é um crime grave, inclusive. Lá na DRCI, a gente fez uma prisão de um sujeito que ligava para vítimas, mulheres, e assim que elas atendiam, ele já estava nu, e aí já mostrava os órgãos genitais, e aí ele fazia isso para a própria lacívia dele, para o próprio estímulo sexual dele. E as vítimas ficam horrorizadas com isso. E aí algumas vítimas apareceram na delegacia, registraram o boletim de ocorrência, e a gente conseguiu realizar a prisão dele lá. só aproveitando aqui o gancho também, que tem uma modalidade parecida, já de estelionato, em que a pessoa liga, quando a pessoa atende, a pessoa está nua, do outro lado, e ele tira... É uma chamada de vídeo. E chamada de vídeo, pelo WhatsApp, geralmente. E aí ele tira um print dele nu, e o rosto da pessoa, para chantagear. Para chantagear. E aí ele fala, olha, se você não me dá tantos mil reais aqui, eu vou falar que você tem conversas íntimas comigo aqui. Olha isso. Daqui que você consiga provar o contrário, que acabou o casamento, que acabou o namoro... Notícia ruim é o que o povo gosta de compartilhar. Adora, né? Então, agora eu quero trazer aqui um ponto, viu, doutor, para a nossa querida Eli, para a audiência. Você sabe qual vai ser o grande problema aí, para a polícia enfrentar, e a justiça também, nesse caso de inteligência artificial? Nós estamos nos aproximando do período eleitoral. Você imagina, né, o que é que vai ser isso no futuro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Quando alguém pegar, por exemplo, a imagem de um político, a voz de um político, e dizer que ele é a favor do aborto, dizer que ele é a favor de uma guerra, né? Isso vai mexer muito com o eleitorado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? É verdade. Em toda campanha eleitoral, essa parte tecnológica, ela tem se tornado muito importante, viu, Renato, doutor Alisson. A gente, ao longo dos anos, tem enfrentado muito as fake news, que as pessoas produzem verdadeiras histórias verídicas, e aí, agora, com a inteligência artificial, pronto, acabou com tudo. Vamos ter que utilizar o máximo possível a contrapartida, que é a inteligência da polícia, para barrar isso, né? Sim, com certeza. Inclusive, eles já fazem isso, né? A gente vê até em postos mais de humor, assim, de memes, né? Sim. Que eles, por exemplo, tem vários na internet em que eles, usando o programa de inteligência artificial, nem imitação, a inteligência artificial, é que eles pegam o presidente, por exemplo, Joe Biden, lá dos Estados Unidos, e colocam falando coisas que ele nunca falaria, né? E fica, fica bastante fidedigno, né? Fica bastante parecido com a pessoa. Eu vi um vídeo que retrata isso daí, viu, ali. Eu não sei se a nossa produção vai conseguir na internet, mas eles pegaram a fala de uma mulher, trocaram o corpo da mulher e colocaram o Joe Biden, como se fosse ele falando. Meu Deus. Coisa de louco, viu? A tecnologia está surreal. E qualquer um de nós poderá ser vítima disso no futuro. Como muitos hoje, eles são vítima do falso pix, eu acho que esse deve ser a maior demanda lá da delegacia de repressão aos crimes de internet. A não ser que as pessoas não queiram denunciar. Porque ali, o que tem de gente que manda pix pré-agendado, eles fazem um pré-agendamento, aí eles mandam o pix pré-agendado para hamburguerias e assim, para que não tem como ficar conferindo o pix, que acreditam na boa fé da pessoa, aí eles recortam a parte do pré-agendamento para comer o hamburguer de graça. Eles estão cometendo crime. É um absurdo. Estão lesando o empresário. Isso é muito comum, doutor? Sim, bastante comum. Esse é o falso comprovante de pix, em que softwares simples, eles conseguem fazer essa edição e gerar um falso comprovante. você pode editar e aí manda e a pessoa às vezes não confere na conta e aí sofre o golpe. E também tem os casos lá de tabela pix também, que eu queria enfatizar aqui. Ah, perfeito. Esse caso de tabela pix ele tem que tomar de conta dos instagrams. Ah, é? Como é? Explique aí. Fazer um alerta aqui que, olha, não existe dinheiro fácil. sempre que vê esses negócios de tabela de pix em que você vai depositar mil reais ganhar mil e quinhentos isso não existe. Não tem como. A proposta é até melhor, doutor. A proposta é deposita 300 e ganha mil e quinhentos. Só o negócio da China. Gente, que milagre é esse? Aí eles invadem contas de instagram de pessoas de credibilidade ali, como você como blogueiros do instagram há pouco tempo o senhor recuperou a conta da Tainando pra onde vamos onde ela lá na conta dela estavam fazendo isso. nessa tabela pix, né? Sim, eles estavam eles invadiram inclusive no caso dela foi pelo SimSwap que eu falei anteriormente e aí eles publicam lá, né? Que usam a credibilidade como você falou do digital influencer pra falar não, aqui, ó eu consegui eu consegui aqui eu garanto o retorno financeiro, né? Inclusive um jogador do Palmeiras também o Fabinho foi vítima, né? Foi vítima três dias e aí publicam lá, né? Você deposita uma quantia de dinheiro e recebe o triplo o dobro e assim isso não existe né? É, a pessoa fica atenta né, delegado porque não existe esse milagre aí de reprodução de dinheiro dessa forma então quando tiver muito vantajoso desconfia É, ali se você me der trezentos eu não devolvo nada É capaz de tomar mais Deus me livre Mas assim você percebendo que você caiu num golpe em que você fez uma transferência via Pix pode ser o da tabela Pix ou outro qualquer, tá? Às vezes sei lá um boleto falso que você pagou por Pix tem um mecanismo que chama mecanismo especial de devolução assim que você imediatamente quando você reparou que caiu num golpe você entra em contato com seu banco aí você entra em contato pelos canais oficiais aquele que tem no seu cartão de crédito ou algum do site oficial mesmo da caixa cuidado com sites falsos tá? que tem bastante também entra em contato com o banco e solicita o bloqueio dos valores e a devolução em comprovada a fraude o banco vai estornar se ele tiver conseguido bloquear lá os valores por isso esse mecanismo tem que ser acionado rapidamente os criminosos logo que recebem eles tentam desovar o recurso e transferir para outras contas Delegado essa questão do cartão de crédito também quais são os cuidados que a gente tem que ter quando vai fazer compras online nos sites que quem tem aquele dispositivo que recebe as mensagens você fez uma compra e lugar tal aí fica recebendo que fez compra no Rio Grande do Sul em São Paulo eles clonam o cartão da pessoa e começam a comprar o que querem como é que a gente faz para se proteger disso e ao mesmo tempo continuar comprando online porque é um caminho sem volta sim é importante que você como eu falei inicialmente primeiro não clique em nenhum link que seja suspeito por exemplo o que criminosos geralmente fazem eles mandam um SMS para você perguntando se você reconhece uma compra e aí coloca um valor muito alto aí para contestar clique no link aí pronto aí você já caiu mas então não clique sempre verifique é sempre bater nessa tecla você tem que fazer uma segunda verificação daquela informação entre em contato com o banco para ver se realmente foi feita aquela transação sobre agora especificamente o que você falou perguntou é sobre as compras na internet como se proteger você não divulgar é não manter no seu celular fotos de informações completas do seu cartão de crédito principalmente aqueles últimos códigos de segurança que são três números sim e nem aqueles números totais ali do início do cartão e também a gente orienta que para compras online você use o cartão virtual que você pode gerar no aplicativo porque ele é de um único uso você gera você tem a opção claro de um cartão virtual que você pode usar mais de uma vez que a gente orienta que você faça por exemplo em assinaturas de Netflix ou Spotify e tem aqueles para uma compra única ou seja ele só vai funcionar para uma única compra todos aqueles dados de cartão de crédito você gera no aplicativo coloca lá no site que você vai fazer a compra e aí ele vai fazer somente aquela compra e depois ele não serve mais para nada é desativado em seguida sim Elin você viu aí a quantidade de formas que você pode ser lesada hoje meu Deus olha é um negócio complicado inclusive delegado a gente já viu muitas matérias falando sobre os cartões que você não precisa mais eu esqueci o nome agora aproximação é de aproximação que eles usam as maquininhas os bandidos estavam usando a maquininha no metrô de São Paulo numa mochila e aí ficavam colocando próximo das pessoas não sei como é que eles fazem aquilo e transferindo valores aí muitas pessoas tem medo do cartão por aproximação porque tem medo de ser roubado sem nem passar o cartão isso pode acontecer? é pior que pode acontecer né mas esses modos operandes aí essas estratégias dos criminosos inclusive a gente está exportando infelizmente a gente tem notícia aí de outros países em que pesquisam aqui modos de criminosos daqui para aplicar em outros países aí sobre a aproximação aí você pode colocar também aquela opção de verificar no celular e tomar sempre cuidado né ficar sempre atento igual falei caso tenha um roubo e você tem um cartão por aproximação assim que que aconteceu você já entra em contato com o banco olha eu fui roubado eu queria que você desativasse aí meu aplicativo desativasse bloqueasse meu cartão imediatamente porque eu não estou mais em posse nem do meu aparelho celular e nem do meu cartão físico meu Deus Renato é complicado tem um ponto que eu poderia passar aqui um dia fazendo perguntas ao doutor mas tem um ponto que eu considero aqui também muito importante neste ano a gente teve a triste oportunidade de noticiar uma operação da polícia civil aqui que obviamente em parceria com o Ministério da Justiça salvo engano até organizações internacionais onde um jovem cajueiro da praia de apenas 12 anos de idade e ele já praticava ali há um ano crimes onde ele induzia outras crianças a se mutilarem utilizando de jogos que eu falo para ele que na minha época a gente jogava videogame e não conversava com ninguém hoje você conversa com as pessoas do mundo inteiro não sabe a idade não sabe a formação de caráter ninguém sabe o que está se passando ali do outro lado doutor o que está acontecendo nas redes sociais nas depwebs nos jogos que estão induzindo tanto as crianças ao mundo do crime bom a internet é um ambiente muito vasto principalmente igual você falou é a deep web que tem coisas tem coisas assim até boas mas tem muitas coisas ruins até porque não pega indexação por exemplo de sites de busca por exemplo o google e aí a orientação que eu dou aqui é que aos pais principalmente aos pais que eles sempre fiscalizem aquilo que os filhos deles estão vendo na internet então sempre ter aquele controle parental para você saber o que é que seu filho está vendo na internet justamente porque como é um ambiente muito amplo ele está suscetível a ter contato com esse tipo de coisa perigosa então tem alguns aplicativos que fazem isso tem um aplicativo do próprio google que tem esse controle parental tem alguns de controle parental de alguns antivírus também em que você pode bloquear alguns domínios você pode ter acesso também ao que seu filho está mexendo no celular quais sites ele está visitando você pode bloquear acesso a sites pornográficos que falem de suicídio de mutilação como você falou aí porque tem grupos também e verificar também grupos de jogos online porque dentro do jogo online tem um jogo mas ele tem um chat ali pode conversar com estranhos tem um chat do jogo e também muitos jogadores também gostam do discord que é outra aplicação de bate-papo então é importante que os pais sempre verifiquem isso aí e também que ensinem suas crianças tá por exemplo ó meu filho se alguém vier falar com você no joguinho de tal tal forma você haja da seguinte maneira você prepare a criança para alguns para alguns embates pode acontecer podem haver pedófilos ali no servidor de um jogo infantil justamente querendo fazer o que a gente chama de grooming que é atrair essas crianças e depois sair ali da plataforma de jogo e ir para outra aplicação de bate-papo e depois já está pedindo foto para a criança e a criança ainda muito imatura né claro e aí começa ele pode pressionar ela de forma mais de uma forma mais coercitiva e a criança ir cedendo até porque a criança é mentalmente mais frágil né isso é de uma maldade né a verdade ali meu Deus e doutor alisson nós não estamos preparados para enfrentar isso a elie é uma mãe que ela abre a mochila do filho dela ela bota assim de cabeça para baixo ela vê se tem um compartilhamento secreto ela bota a maçã ainda no papel alminho mas eu duvido se ela conhecia esse aplicativo aí para vigiar o menino no computador não mas eu vou já atrás para saber então é algo que é muito importante que a imprensa dê oportunidade para os profissionais para dar visibilidade a isso ali porque as nossas crianças estão suscetíveis a inúmeras situações perigosas na internet é verdade por conta da inocência acabam sendo envolvidas e correndo sérios riscos né o telespectador falou aqui o seu Antônio lá de Timon doutor Alisson disse que é por isso que as pessoas ficam nas filas dos bancos para tentar evitar essas fraudes tecnológicas nas contas digitais é o seu Antônio seguro morreu de velho né mas assim nas filas dos bancos também tem uns golpistas né doutor Alisson sim pior que tem não nas filas dos nem em lugar nenhum você vai estar 100% seguro não deixa eu lhe ajudar aqui aí pá troca seu cartão sim inclusive é um golpe conhecido desse aí que você acabou de falar esse golpe da troca de cartão ele realmente acontece deixa eu te ajudar bem aqui e aí na hora que ele pega o cartão ele te devolve o outro e aí quando você vai reparar ele já fez um monte de transação e aquelas pessoas pessoas de mais idade tem a mania de escrever a senha né aí bota ali no celular numa bolsinha é fácil de saber depois descobrir aí infelizmente acabam sendo roubados é o negócio é você tem precaução tanto nesse físico quanto no virtual você tomando as precauções você não vai cair em nenhum golpe não eu acho que da nossa entrevista aqui ali o ponto principal que o doutor colocou e que a gente deve aí trabalhar pra frente é retirar do instagram aí né o telefone celular como código de segurança porque é incrível como tudo hoje gira em torno das redes sociais e como a sua imagem pode ser utilizada ali pra inúmeros crimes né é verdade tanto a questão financeira como sexual tá todo mundo exposto né infelizmente doutor agora eu queria pra finalizar trazer aqui um ponto que eu considero mais importante porque eu sempre digo que só existe crime né porque há o receptador pra o furto pra o roubo e porque há impunidade né hoje nós temos no Brasil inclusive o projeto de lei para essa modificação foi de um deputado federal do Piauí o deputado Marcos Aureli né que ele tem essa visão aos crimes de internet e ao estelionato mas o crime de estelionato no Brasil ele é um crime muito ameno eu não sei nos dias de hoje mas antigamente o camarada era preso para o estelionato ele ali nem ia às vezes para uma audiência de custódia já rapidamente era liberado respondia que ele ali em liberdade como é que tá a situação hoje pra esses crimes de internet o crime de estelionato no Brasil né pra aquele criminoso o que ele vai responder ali como é que tá as tipificações de crime hoje a gente pode ter certeza que há uma punição maior a esse criminoso é a gente teve algumas novidades legislativas não tão recentes assim mas o crime de estelionato durante aquele trâmite do pacote anticrime ele sofreu algumas alterações mas devido a complexidade do estelionato porque muitas vezes o criminoso ele tá em outro estado né e aí por isso mesmo ele acredita em impunidade ou no presídio né doutor ou até no presídio e aí seria importante sim uma inovação legislativa pra endurecer ainda mais esse tipo de crime pra desestimular a prática deles a gente também teve uma inovação legislativa no crime de furto o furto mediante fraude utilizando por meio de de meio tecnológico informático e ele tem uma pena maior pra isso então por exemplo a pessoa hackeou o aplicativo do banco de uma pessoa e ali ele cometeu os furtos essa pena é maior do que o do furto de por exemplo se eu for num lugar e pegar algo sem a pessoa perceber a pena é maior mas seria realmente muito importante que desse um tratamento mais específico no crime de estelionato pra essa modalidade virtual até porque ele é mais reprovável porque ele alcança um número maior de pessoas por exemplo esse aí do caso da tabela pix ele tem um alcance muito grande se você hackear o instagram de uma pessoa com 300 mil seguidores 100 mil seguidores você vai ter um alcance muito grande então ele tem uma reprovabilidade muito alta porque ele alcança várias vítimas é verdade é importante a gente ressaltar né doutor queria agradecer mais uma vez sua participação foi muito esclarecedor a sua entrevista e enfatizar que o mundo virtual ele deixa rastros não é aleatório só porque você não está vendo não significa que você não pode ser localizado sim com certeza a gente acha viu toma cuidado que a gente acha eu gostei a gente acha onde é que está localizada a DRCI quem for vítima de crimes né aí de internet pra que possam procurar o senhor e a equipe lá na DRCI é bom a DRCI ela fica localizada na avenida João 23 ali no shopping Auto Mall no espaço cidadão e a gente funciona lá durante todo o horário de expediente das 8 até as 18 é isso aí delegado muitíssimo obrigada é muito bacana o trabalho que vocês estão fazendo lá porque é através dessa inteligência Renato que nós vamos conseguir combater esse tipo de crime essa esperteza dos bandidos que não querem trabalhar só roubando as pessoas ou ali pra finalizar aqui agradecendo novamente o delegado Alisson Acedro ele também teve uma participação no Ministério da Justiça com o delegado Alessandro Barreto ah o delegado Alessandro é uma referência né é então tem aí um currículo muito forte um grande delegado do Piauí mas uma força da Polícia Civil do Estado do Piauí obrigado doutor Obrigado pela oportunidade aqui de passar essas informações são importantes aqui que eu acredito que vão evitar várias pessoas de caírem em golpes em crimes Obrigado delegado vamos pra um rápido intervalo